Olha lá, a gente vai fazer esse biscoito pra enfeitar a sua árvore de Natal, pra enfeitar a sua casa. Esse é aquele conhecido biscoito de gengibre. Gingerbread. A gente vai aprender a fazer hoje ele na culinária e aqui agora no artesanato. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, é claro. A Cris nasceu Steca, Cris Steca, e resolveu trabalhar com a Steca. Não, é verdade? Que é o nome do aparelhinho que ela usa pra fazer as marcações do biscoito. Isso mesmo. Não é interessante isso? Muito, né? Muito. É o lance do nome, né, que você falou. É, existe. Carlos Martelo, aí você vai ver ele é pedreiro. Tem João Ferro, vai ver esse ralheiro, né? Tem isso sim. Vamos lá. Com a Cris Steca aprender a fazer biscoito. Então vamos lá. Vou começar pela cabecinha. Eu tenho uma bola de 50 milímetros. Eu achatei em cima e na lateral, pra ela ficar nesse formato aqui. Passei cola já. Aqui eu tenho 25 gramas de massa na cor ocre. Tá dando pra ver? Tem outro tudo ao contrário, né? Vou só cobrir essa massinha aqui, tá bom? Vai subindo a massa, bem devagar. Pra não entrar ar. Quando passar a cola na bolinha já ajuda bastante, é pra não entrar o ar. Porque ela começa a formar umas bolhas, né? Aí a gente vem com a Steca. E vai fechando. Fechou, alisa com a mão. Sempre com a palma da mão, tá? O dedo marca e a mão alisa. Aí eu vou fazer uma marcação da boquinha. Tá? Aí eu vou pegar uma massinha branca pra gente fazer o glacê. Chala que é glacê real, né? A gente faz uma minhoquinha. Tem gente que tem dificuldade, pode usar uma extrusora também, que faz parte das stecas também, né? Começa daqui de trás e vai fazendo uma ondinha. Vou mostrar já na frente. Essa bonequinha tá com uma cara de sapeca, né? Não é? Tá? Aí a gente vem com a tinta acrílica, tinta PVA, com o boleador faz os olhinhos, coloca um lacinho com cola de silicone, passa maquiagem e um pinguinho branco. Tá? Pronta a cabecinha. Bem simples, tá? Aí o corpinho é a mesma coisa. Você só vai alongar e deixar ele na forma de pera, tá? Uma bola de 35 milímetros com 30 gramas de massa aqui, da mesma cor. E um detalhezinho aqui. Que importante usar a bolinha de isopor pra não ficar pesado, né? Pra não ficar pesado, isso mesmo. Agora vamos fazer a perninha. Eu tenho aqui 20 gramas de massa. A gente vai pôr na mesa, vai pressionar pra formar o pezinho. Tá. Bem simples, tá? Esse é um bonequinho muito bonitinho e bem simples de fazer. Qualquer um faz. Se tem dificuldade de fazer com a bolinha, pode fazer também sem bolinha, também menorzinho. Agora, depois que você fez esse bonequinho, você pode fazer muitas outras coisas. Com certeza. Porque ele é a base pra outros bonequinhos, de outros motivos, né? Pode colocar a orelhinha e virar ursinho. Verdade. É verdade, porque a base é a mesma, braço, perna, tudo igual. Então aqui eu tenho o pezinho com 20 gramas, agora eu vou fazer a mãozinha. A mãozinha tem 12. A gente achata pra sair o punho e só pressiona. Aí vamos fazer aqui o glacê. Mesma coisa. Bem simples, é uma peça super charmosa pro Natal, pra enfeitar a mesa. Fica lindo, fica lindo. É verdade, pode colocar pra enfeitar a mesa nos cantinhos, né? Isso, nos cantinhos, isso mesmo. Perto do panetone, né? Mesma coisa. E até mesmo esse bonequinho, você colocar, por exemplo, na caixa do panetone. Caixa do panetone. Pra você presentear alguém. Tem sim. Ó, mesma coisa, vai fazendo as ondinhas. Bem delicadinho, né gente? Uma graça. Deixa eu passar os contatos da Cris. É Cris com CHR, tá? Isso. Cris Esteca, Cris Esteca, Cris Esteca. É no Face, no Insta é Cris Esteca Biscuit. Então no Face é Cris Esteca e no Insta Cris Esteca Biscuit. Certo? Você dá aula, né? Eu dou aula. Pro próximo ano já tem bastante coisa, Marcela? A minha programação, assim, é toda quinta-feira, né? Eu dou aula e de sábado eu dou pras crianças, só criança. Eles devem amar, né? Ah, nossa, eles ficam, eles ficam toda semana. Vai ter aula, tia Cris, vai ter aula, tia Cris. Porque isso é uma delícia. Nossa, é. Lembra a brincadeira de massinha. É verdade. Só que essa segue fica dura, né? Não vai estragar pra mãe jogar fora. Pois é. Ó, aqui eu vou passar cola branca. Pode passar cola instantânea também, que seca bem rapidinho. A gente coloca um palitinho, vai até a bola do isopor. Uhum. Tá pronto. Olha lá. Nosso gingerbread. Graça, gente. Lindo, lindo, lindo. Muito fofo. Você viu que dá pra você também trabalhar com biscuit? Aprendeu com a Cris Esteca? Então coloca em prática, gente. Cris Esteca no Face, no Instagram. Cris Esteca Biscuit. Esperando por você, Cris. Obrigada. Deixa eu mostrar as coisas lindas que ela trouxe antes. Dá um abraço aqui. Obrigada. O Carlinhos vai mostrar pra gente, porque assim, é tanta belezura. Ela faz aquelas bonecas grandes. Hoje ela não trouxe, mas ela trouxe um Papai Noel que tá tão charmoso. Olha, com um ursinho no colo, coisa mais fofinha. Deixa eu virar ele pra você, Cris. Tem guiso, balança. Olha que graça. Ele é lindo. E esse ursinho aqui também, que tá com uma textura bonita, não é? É. Tá muito gracinha. Olha, o boneco de neve. Esse aqui, de qual deles ele é? Esse é o do Sete Anões. É, mas qual deles? É o Zangado. Esse é o Zangado. Muito fofo. Você tá de parabéns sempre. Obrigada, Cláudia. Vidas te abençoe. Amém. Feliz Natal pra você. Pra você também.